Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky Galera, bem-vindos de volta a Manolords aqui no canal do Wacky, mais por ter vocês comigo. Ficamos um diazinho aí sem vídeo, pessoal, mas porque a correria na minha vida aqui tá grande, tá? E hoje nós vamos continuar com a nossa jogatina, nós vamos continuar aqui no segundo ano, provavelmente enfrentar aqueles inimigos lá que estão se aproximando. Eu acho que a gente ainda não enfrentou eles, ou já enfrentamos, confesso que nem me lembro mais, galera. Mas tá tudo bem, eu acho que já enfrentamos que eles não estão aqui mais, ou será que eles estão no mapa? Vamos ver. Eles já apareceram no mapa? Talvez eles já até tenham sido destruídos, né? A cada ponto tem um trade point, né? Legal, esse lugar aqui tem dois trade points, isso aqui é um belo lugar pra ser conquistado. Talvez a gente vá pra lá. Vamos ver, galera, vamos ver, vamos ver. É o que eu vou tentar fazer aqui, pelo menos. Ok, ok. Deixa eu lembrar uma coisa, o nosso exército tá aqui, ele tá full equipamento. Nós precisamos, nesse momento, nos preocuparmos um pouquinho com comida, né? Mas nós estamos fazendo aqui já uns campos, colocamos eles aqui para serem plantados e tudo mais. E tem algumas coisas a mais ainda que nós precisamos fazer. Porque aqui, por enquanto, eu só tenho empregados aqui trabalhando nos campos. Mas eu tenho que, de qualquer forma, transformar esse trigo que nós vamos produzir aqui nos campos em farinha. E depois de transformados em farinha... Cara, que da hora, os passarinhos fazendo barulho. E depois de transformados em farinha, nós temos que transformar também em pão, tá certo? Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar dar uma olhada aqui hoje. E antes de continuarmos aqui, pessoal, eu gostaria de te convidar a participar lá do meu canal de programação. Se você tem interesse na área de tecnologia, área de desenvolvimento de aplicações, dá uma olhadinha. Tem muito conteúdo, muito conteúdo prático, muito conteúdo teórico, muito conteúdo mão na massa aqui no canal para você, tá? Dá uma olhadinha que, com certeza, isso aqui vai te dar uma ajuda aí na sua vida. Agora, para você que realmente quer se tornar um profissional e começar a trabalhar na área, cara, dá uma olhadinha no meu curso do zero programador. É um curso que eu desenvolvi aqui, coloquei todos os meus 23 anos de experiência em cima dele. E, basicamente, pessoal, é um curso que te leva do total zero até se tornar um programador profissional, passando por toda a parte teórica que você encontraria aí numa universidade, por exemplo, com aquela parte mais prática, a parte de frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho, tá certo? Dá uma olhadinha, vale muito a pena, tem muita coisa aqui. Eu sou doutor em ciência da computação, trabalho desenvolvendo aplicações desde 2004. Tem muita coisa aí que eu posso passar para você, tá certo? Dá uma olhadinha, links aí na descrição. Galera, vamos continuar aqui, então. E é o seguinte, tá? Ah, tudo bem, agora apareceu o Raiders Near aí de novo, né? Nós já temos o exército, para dar um jeito nesses caras. Só que... E o nosso rival aqui, querendo ou não, ele já clamou mais um ponto, né? Inclusive, era justamente o ponto que eu queria clamar. Eu estou pensando seriamente em clamar... Opa! Eu estou pensando seriamente em clamar esse cara aqui. Eu confesso que eu não sei, eu ainda não tentei nesse jogo clamar um lugar que não está em contato direto com você, talvez nem dê, né? Mas a minha ideia principal aqui seria clamar esse lugar aqui. Outra coisa que nós temos que ficar de olho é o seguinte. Agora que nós temos um exército, sempre que bandidos aparecerem, tá? Nós temos que ir lá destruir ele. Por quê? Já expliquei isso para vocês, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Eu não sei se vocês se lembram do que eu tinha dito, mas quando nós vamos fazer isso, quando nós eliminamos campos de bandidos e tudo mais, nós vamos ganhar um pouquinho aqui de influência, tá? E essas influências são bem importantes. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui, pessoal. São bem importantes justamente para fazer esses claims, tá certo? Acaba aqui, pessoal. Nesse segundo ano aqui, nós estamos passando muito tranquilo, tá? Está bem sossegado, para ser muito sincero. Está bem sossegado. Nossa variedade de comida aqui está péssima, cara. A variedade de comida está muito ruim. Está muito ruim. A gente tem alguns ovos ali, algumas berries. Está bem ruim. Precisa aumentar essa variedade de comida aí. Tem alguém caçando? Tem uma galera caçando. Tem uma galera pegando bagas aqui, que na verdade eles nem pegam, né? Porque não tem nada no depósito. Mas é isso aí. Tem uma galera caçando. Ah, vocês estão caçando mesmo com um limite de 10? Ah, não, não. Quer saber? Vou tirar vocês. Vou tirar vocês. Vou tirar vocês. Deixa vocês fora aí. Está certo? Beleza, galera. Deixa eu olhar aqui qual que é a nossa prioridade agora. Me dá um segundo, pessoal. Beleza, galera. Dê uma olhada aqui. Eu já tenho os próximos passos. Eu só vou esperar mais algumas famílias se mudarem. Nós temos espaço aqui para 22 famílias, né? Por enquanto. E nós só temos 18 ali empregadas, por enquanto. O que aconteceu? Exército de outro cara aí passando por lá e para cá. Tá, beleza. Deixa eu só ver se esses caras estão propriamente evoluídos. Na verdade... Mesmo se tivessem... Se a gente tivesse os requirements ali, a gente não conseguiria evoluir. Ah, isso aqui ainda não está evoluído, ó. Falta comida ali, pessoal. Que coisa, né? Falta comida ali. Também falta comida. Por isso que a gente não consegue colocar nível 2. Aqui falta muita comida. E aqui falta comida. É meio bizarro, mas é isso. Por enquanto é isso. Os lugares que a gente poderia evoluir, a gente evoluiu. E esses outros lugares não estão evoluídos porque realmente não deu ainda. Tá, aqueles lugares ali... Pera aí. Isso aqui é interessante. Eu quero transformar um deles em... Ah, você não tem nível. Você tem nível? Você tem nível. Eu gostaria de ter um tailor aqui, sim. Ou arqueiros também. Não seria uma ideia, né? Tailor ou arqueiros não seria uma ideia. Aqui nós temos cabras. Temos o blacksmith. Eu acho que eu quero ter um tailor aqui, sim. Não tenho absoluta certeza que vai dar pra gente usar eles, mas... Já vou colocar ali. Pra gente brincar. Ok, ok. Aumentar a velocidade. Deixa o tailor acontecer. Eu não sei se vocês repararam, mas... Sumiu um cara aqui do meu pool, né? Quando a gente especializa alguém... Automaticamente eles somem ali. Ah... E eu preciso de mais comida, galera. A grande verdade é essa. Precisa urgentemente aqui de comida. O nosso foco aqui agora realmente é melhorar nossa produção de comida. E eu também preciso começar a trabalhar na argila aqui, tá, pessoal? Tenho pouco depósito aqui de clay, de barro, né? Mas a gente precisa começar a trabalhar nele. Justamente pra conseguir evoluir a nossa igreja. E, consequentemente, conseguir evoluir a mais níveis aqui as nossas casas, tá? O nível 3, ele requer ali telhas. A gente tem que ter telhados ali pra conseguir trabalhar. Ah... Os caras vão chegar daqui 5 dias. Bem perigoso até. Na hora que tem um evento aqui, ele diminuiu a velocidade. Ok, ok. Não tem tanta variedade de comida assim ainda. O que é bem problemático. Bem problemático. Cara, tem alguns ovos, algumas berries aqui só. E é isso. Incrível. Ah... Spot de inimigo visto... Lá embaixo, ok? Então, esses caras aqui são os caras que vão atacar a gente, tá vendo, pessoal? Vamos tentar monitorar eles aqui. Cara, minha configuração de áudio... Acho que ela deu uma zoada. Dá um segundo, pessoal. Na verdade, não. Era o meu fone aqui que eu tinha esbarrado nele. Aumentado o volume sem querer, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui são vegetais, não. Não sei se vocês se lembram. Ó. Os raiders estão perto. Estão ali. A gente tem que ir lá dar um jeito neles. Daqui a pouco a gente vai... Infelizmente, não tem mais raiders no mapa, né? Nosso... Competidor ali. O cara tá aproveitando tudo. Pegando tudo pra ele. E é isso. Como que a gente tá de comida? Três meses de comida só. Bem problemático. Variedade de comida tá terrível. Terrível, terrível. Isso aqui faz produzir couro, né? Então, couro, pelo menos, a gente vai ter. Onde que tá a nossa barraca? Esse aqui é o trading post, ok? Mas cadê o cara? Onde a gente tá fazendo... Será que eu não tenho? Onde que nós estávamos fazendo roupas, galera? Deixa eu ver... Uh, os caras já estão aqui. Tá bom. Então, hora de levantarmos aqui os nossos soldados. E nós vamos trazer eles pra cá, pessoal. Vamos trazer eles pra cá. Cadê os soldados? Levantando ali e tal. Deixa eu colocar eles pra andar. Ao invés de correr. Porque senão pode dar ruim. Cadê os caras que vão atacar a gente? Tá ali. Em cima. Tá, então... Vocês, na verdade, eu gostaria que vocês viessem pra cá. O controle de soldados aqui, pessoal, é bem parecido, tá? Com um Total War. É bem... Bem legal nesse ponto, assim. Bem divertido. Corre aí mesmo, porque... Senão vai demorar demais. Sai, sai... Sai pra lá. O que você tá fazendo aqui? Mano. Não posso correr muito. Tá vendo que ele tem um nível de fadiga ali, ó. Inclusive, a efetividade dele vai caindo. Vamos parar de correr aqui pra efetividade parar de... Descer. Eles vão se desorganizando e tudo mais, sabe, pessoal? Então, tem tudo isso aqui dentro do jogo. Eu queria pegar ele na clareira e não no meio da floresta. Pra vocês verem a luta, tá? Só que, aparentemente, eu não sei se isso vai ser possível. Vou colocar eles aqui. Quero que vocês vejam a luta aqui, pessoal. Dos meus lanceiros contra... A galera. Vamos! Os caras estão dando a volta. Olha lá. Ele vem. Deram charge. Vamos aqui. Seguramos o charge. Eu vejo em teoria o nosso exército está melhor preparado que ele né se vocês repararem nem todos eles têm armas na mão né e às vezes não tem uns cacetetes ou coisa desse tipo tem um cara que atrai só lá não vai gente é isso aí pô bom demais legal tô aqui dando apoio moral mas tá rolando e essa é a luta desse jogo né galera para ser muito sincero tá a gente tem que lembrar o cara segurando minha bandeirinha ali que da hora tá muito bom a gente tem que lembrar que esse jogo é desenvolvido por apenas uma pessoa né pessoal e olha aí o que que o cara consegue fazer né luta lá total war dentro da jogatina um jogo que tem o foco todo no gerenciamento de cidades tudo mais né bem da hora pessoal E aí E aí E aí E aí Ok a conseguimos derrubar ele ganhamos um pouco de influência e por enquanto é isso né deixa eu pausar aqui um pouquinho o jogo pessoal me dá um segundinho aqui pessoal insano viu tô dando uma olhada aqui para ver se existe alguma barraca aqui de bandidos coisas desse tipo cara mas não tem nada né esse cara fez a limpa tá então simplesmente vamos voltar para casa aqui voltar para casa sem ter problemas a gente tem que levar o exército né para o nosso lado não adianta eu tentar atacar ele aqui inclusive que são mercenários galera o cara tá andando é de mercenários que elas estão armadurados e e tudo mais ah então tomar cuidado com isso aí eu poderia eu deveria conseguir dar um desbende aí eles voltam a trabalhar e tudo mais uma coisa que é super importante comentar que eu acabei não comentando aqui com vocês pessoal todos esses soldados tá eles são pessoas aqui da minha da minha população tudo bem ou seja se eles morrem significa que um uma pessoa da minha população morreu se ele sobrevive significa que uma das pessoas da minha população sobreviveu mas o principal ponto é enquanto você levanta o exército significa que as pessoas não estão trabalhando se as pessoas não estão trabalhando você diminuiu obviamente a sua produção tá então isso é uma das coisas que a gente tem que ficar bem ligado aqui tá bom legal galera a o pessoal já tá trabalhando aqui no campo né isso aqui é bem interessante o que eu quero fazer antes de mais nada eu quero habilitar isso aqui o have flow tudo bem por que eu estou habilitando o have flow pessoal o have flow ele vai me permitir agora deixa eu ver onde é aqui pronto ele vai me permitir justamente habilitar isso aqui isso aqui vai ser um upgrade que nós vamos fazer deixa eu colocar isso aqui com um velho ai tá bom a e esse upgrade ele vai me possibilitar arar arar a terra mais rapidamente isso aqui aumenta muito a velocidade que a gente trabalha e nós vamos conseguir fazer todos os passos aqui de forma bem mais rápida tá certo então isso aqui é uma das paradas que realmente a gente precisa fazer tudo bem deixa a galera construir ali assim que eles construírem eu vou colocar mais uma pessoa pra caçar não por enquanto não rola caçar não hein por enquanto a gente só vai pegar a frutinha mesmo pegar bagas a galera tá aqui cara eu gostaria que você viesse pegar as bagas e não aquilo ali bota real e que eu acho que ele tá pegando aquilo ali eu tenho a impressão pelo menos ok a gente tem uma grana ali significa que nós poderíamos fazer uma rota de comércio né eu não me lembro qual rota de comércio que a gente queria fazer eu acho que era do large shields ai confesso que eu não me lembro galera em compensação também eu meio que não quero fazer do large shields eu meio que não quero fazer do large shields pelo seguinte esses large shields aí vão ser necessários mais pra frente a gente tem bastante minério ali ainda poderia trabalhar em cima dos minérios mesmo ou ainda talvez fazer um outro criador de slabs ali deixa eu ver tem os 65 iron slabs então a rota de iron slabs seria a melhor do que essas outras rotas deixa eu ver aqui como antes seria você né cadê os iron slabs aqui iron slab venderia por quatro um o iron ore a gente vende por três né tá vamos fazer a rota do iron slab aqui estabelece a trade rota e eu quero sempre manter aqui vamos exportar esse cara eu quero manter aqui sempre 50 todo o resto a gente pode exportar e tá tranquilo pra fazer uma grana aí esse dinheiro aí vai ser importante pra gente deixa eu ver se o upgrade aqui já aconteceu na real já aconteceu perfeito então a gente já consegue fazer essa parada com os bois né uma coisa que vai ser importante é justamente evoluir cadê o lugar do boi tá aqui a gente vai precisar evoluir isso aqui pra um estábulo maior pra que a gente consiga colocar mais um animal também pra atender aquilo ali né lembrando que isso aqui galera a gente usa um ox né então é bem importante lembrar disso aí ah, dá pra usar como pasture vamos fazer o fence up vamos fazer o fence up fence up é o que? confesso que eu não me lembro onde ele tá aqui não tem fence up what the hell? alguém tá me devendo alguma coisa aqui tem irrigação depois galera tem high cultivation também ah, aqui fertilização é você né tem um bakery aqui também eu quero pegar um bakery com certeza que vai produzir muito mais pão pra gente depois eu também quero pegar irrigação e as outras coisas né acho que é o jeito de ir galera aumentar aqui a nossa produção de comida que não está das melhores tá? não está das melhores é a parte que tá pegando um pouco mais mesmo na verdade a comida aqui não tá das melhores tô quase o pior que você tá criando galinha já né o pior que você está criando galinha aqui é o blacksmith aqui é o goat e aqui é o tailor nesse tailor a gente deveria produzir isso aqui você precisa de lining tá, mas a gente não tem lining hum pra produzir lining eu preciso plantar flax mas pra plantar flax eu preciso de produção de algum desses lugares né não acho que a gente tenha flax aqui o que é complicado ok se eu clicar aqui alguma produção possível de flax aparentemente não no meu território que é bem ruim eu poderia importar essa parada deixa eu ver galera vou fazer um comércio aqui e talvez importar flax deixa eu ver não tem tem um lining que é muito caro 14 cara eu não consigo implantar importar flax tá aqui ah pronto tá aqui é 12 tipo assim a diferença é pequena e adiciona um nível de de problemas aí pra gente né tá a gente vai precisar importar galera a gente vai precisar importar o que que eu vou fazer eu vou importar o material direto vamos comprar aqui justamente a trade route de você estabelece a trade route aí e eu gostaria justamente importar essa parada e eu quero aqui sempre ter 5 no máximo né isso aí já vai gastar uma bela grana com essa parada mas tá bom a vida é essa eu preciso de mais pessoas ali cara preciso de mais pessoas chegando aqui também a gente tem 21 espaço para 22 ah talvez eu devesse ah você pode evoluir com nível 2 então 23 agora menos mal vamos ver aqui se a galera consegue evoluir também você e você perfeito evolui aí porque a gente precisa de mais espaço né eu gostaria de conseguir mais espaço assim ao invés de construir simplesmente construir mais casas se bem que aqui nesse lugar eu posso colocar mais umas casas vamos fazer isso galera deixa eu passar uma estrada aqui vou passar uma estradinha aqui mais ou menos nessa direção mesmo vou colocar você aqui e vou passar ela mais reta aqui mesmo perfeito se eu vou até conectar aqui embaixo perfeito maravilhoso vou conectar aqui embaixo também legal e aqui galera eu vou inclusive colocar isso aqui no meio mais ou menos assim talvez talvez com a área muito grande para casas né talvez isso aqui poderia ser na metade inclusive deixa eu ver o tamanho ali se bem que essas casas aqui eu deixei elas bem grandes acho que está ok vai acho que está ok galera e aqui nós vamos colocar mais algumas casas porque eventualmente nós vamos precisar né taverna por enquanto não dá church vai ficar longe é a vida porque a gente pode eu acho que aqui ficou grande demais gostaria de virar vocês diminuir um pouco diminuir mais uma vez mais uma não daria oito casas aqui tá não é o ideal né se eu virar elas para cá e diminuir um dois três quatro mesmo jeito com esse espação aqui tá eu acho que talvez galera dê para a gente quebrar isso aqui na metade e ainda construir uma bela quantidade de casas tá e de qualquer forma que eu fizer a gente vai diminuir bem o nosso espaço vamos lá aqui cabe pelo menos duas certo ok pelo menos duas ok pode construir aí e aqui também acho que vai caber pelo menos duas certo virou diminuiu pelo menos duas super legal era mais ou menos isso que eu tinha em mente a gente dividiu isso aqui né para para não ficar tão grande na verdade que deu na mesma whatever é a vida Waka fazendo rolo é isso vamos lá galera opa nível do settlement evoluiu o que significa que nós podemos subir mais uma coisa aqui talvez com fertilização ou bakeries isso aqui é maravilhoso fertilização seria uma boa ideia né para ter a pastagem ali tudo mais mas nós poderíamos também habilitar por exemplo orchard depois habilitar irrigação e rye cultivation eu gosto muito de todas as opções aqui para falar a verdade mas mas me parece pessoal cara charcoal burning também seria maravilhoso tá para habilitar depois logo em seguida o rich mine a gente não precisa de rich mine exatamente agora então eu acho que a gente pode habilitar a bakery bakery vai ser importante para a gente galera porque vai ser mais um tipo de comida e tudo mais tá então acho que bakery aqui é a melhor das opções mesmo ok pessoal finalmente tá tem um bandido aqui do meu lado então imediatamente nós já vamos pegar o nosso exército trazer para cá porque senão o nosso inimigo ali o nosso competidor ele imediatamente levantou o exército dele inclusive quando esse bandido aqui apareceu tá ele tem que ficar bem de olho olha lá ele já levantou já para ir atrás então tem que ficar bem de olho não dá para perder as oportunidades né se aparecer bandido a gente já tem que levantar e ir atrás essa é a ideia deixa a galera ir correndo mesmo porque senão vai demorar demais beleza eu quero eles já vieram em cima de mim sério que coisa ok mata todo mundo aí nosso exército é melhor do que o deles mas o exército deles está mais descansado do que o nosso ok conseguimos pegar ali agora vem aqui para cima pode ir correndo mesmo tá de boa mano pega aquilo ali eu quero que vocês notem agora a minha influência aqui olha só já está em 680 só já está full a gente vai pegar isso aqui ganhamos uma mensagem ganhamos uma grana aqui então é para ir para onde essa grana né eu vou pegar esse dinheiro e mandar para mim então agora nós temos 189 de grana aqui também tá certo e vamos pegar nosso exército e eu posso clicar nele e trazer ele para cá sem correr porque é ah depois vocês descansam vai vambora eu quero dar desbenda em vocês então é só isso que eu quero chegando aqui eu quero justamente dar desbenda neles certo beleza então ah desbenda perfeito voltem a trabalhar peguem nas inchadas vamos arar o campo aqui porque a gente está precisando nossa galera demorou demais mas finalmente uma nova família chegou vou colocar ela aqui para caçar isso porque a gente ainda tem que ter uma família cuidando aqui do moinho se bem que eu acho que a família que cuida do moinho é a mesma família aqui que cuida dos fazendeiros inclusive é uma parada que a gente já precisa construir galera que a gente vai ter vai ter colheita daqui a pouco a gente tem o farmhouse pastoring chip farm aqui o window a gente precisa dele aqui eu tô achando que eu vou fazer ele aqui mesmo que legal consigo colocar pelo menos ele virado para cá perfeito deixa essa windmill ali funcionar e eventualmente né nós vamos querer também fazer os fornos o que que são os fornos pessoal basicamente nós vamos poder especializar esses caras aqui em bakery extension tá? mas para fazer isso nós precisamos evoluir a gente já evoluiu as bakers tá tranquilo então é isso é isso aí que a gente vai fazer deixa eu ver eu não posso fazer porque falta cinco tábuas what the hell why por que que falta tábua? você não tá fazendo tábua? seu lodger seu long camp e o seu salpit o cara reserva 10 aí por favor tá zoando pô o cara ali não tá trabalhando não tem um monte de timber cara não tem planks mesmo que coisa tem um monte de firewood tá o que eu vou fazer é liberar um desses caras aqui da firewood chega e já que eu tenho três caras ali sobrando de certa forma vou colocar mais um pegando bagas aqui porque querendo ou não a gente tá com bastante bagas ainda pra pegar isso tá tranquilo e o resto pode ficar construindo aí mesmo então ótimo bom galera finalmente temos mais população aqui finalmente nossa demorou muito e agora o que eu vou fazer cara o pior que eu preciso do pelo menos da fornalha comunitária porque senão a gente não vai conseguir fazer pão e daí né o céu não vai ter pão vamos pelo menos fazer a fornalha comunitária aqui ela cabe exatamente aqui eu gosto da ideia ela ficar aqui perfeito isso aí é uma das coisas que a gente precisa fazer a outra coisa é justamente botar uma mina de barro aqui né tentar colocar mais longe um pouquinho tá ótimo é isso aí então essas coisas a gente vai precisar fazer tenho três famílias ali eu tenho espaço para mais uma família somente uma coisa aí tá complicada o que que tá rolando bloomer uh você tá cheia de coisa hein cara dá uma segurada hein dá uma segurada hein tá muito cheia de coisa dá uma segurada mandei um monte de coisa ser construída aqui pessoal pessoal aqui tá até meio perdido sem saber onde eles eles vão evoluir expandi aqui o leave space aqui também tá aqui também tá cara tem muita construção nesse momento né eu realmente tenho que esperar eles fazerem agora mas sabe o que que eu vou fazer eu vou encerrar esse episódio galera já deu pra gente ver alguma coisa né eu consegui mostrar pra vocês a batalha do jogo nesse episódio que era um dos principais pontos infelizmente ainda não mostrei pra vocês como que seria aqui justamente a produção aqui do nosso trigo né mas já já vai acontecer e eu vou mostrar melhor pra vocês tá bom mas que prazer ter vocês comigo aquele abraço do aka e até a próxima tchau tchau